Fala galera, vamos lá pra mais um videozinho aqui ó Isso daqui é uma central da Mitsubishi Outlander Esse modelo aqui se não me engano ele vai dar Outlander 2013 até 2016 ou 2017 Aqui é uma Icon Atom, octa-core Intel Com tela full touch de 10 polegadas, central 100% plug and play, não corta fio, não faz nenhuma adaptação Mantém todas as funções originais do carro Fica bem legal no painel Ela vem aqui a moldura completa, então não fica nenhum buraco, não fica nada Ela já fica direto na tela da central 100% plug and play, o que é mais importante, ou seja, não afeta em nada a originalidade do carro E é uma central completa, Android 10.0, processador octa-core Intel 2GB de RAM, 16GB de memória interna 100% plug and play Tá ok? Então como a gente sempre passa pra vocês aí A central Android, o que que acontece? Quando vem um rádio original no carro Tipo no T-Cross, nesses carros E eles falam que você pode usar o Waze, pode usar o YouTube, enfim É sempre um rádio normal, com Apple CarPlay ou Android Auto Pra que que serve o Apple CarPlay e pra que que serve o Android Auto? Justamente pra fazer o espelhamento Então por exemplo, se você quiser usar o Waze, você vai pôr o Waze no celular e através do Android Auto ou Apple CarPlay Você vai espelhar ele pra tela da central E assim por diante Aqui nós estamos falando O Pioneer trabalha dessa forma também, tá? Aqui nós estamos falando de um... de uma central Que ela já é Android Tá? Então você não precisa fazer espelhamento do celular pra poder utilizar a central Ela já é Android Você só vai ancorar a internet do seu celular E vai utilizar os aplicativos tudo direto na tela da central Olha, já vem vários aplicativos instalados Waze, YouTube, Spotify, Google Maps, ferramenta de pesquisa do Google, Google Chrome pra navegar na internet E aí você consegue baixar também vários aplicativos direto na tela da central Tá? Então você vai conectar lá seu Gmail e sua senha Lembrando, o ideal é você fazer um Gmail específico pro carro Porque nós temos muitas informações pessoais hoje no Gmail E você colocar o seu Gmail pessoal E você vai ficar um pouco exposto Se roubarem o carro, estacionamento, lavar rápido, enfim Como a gente sabe que tem bastante gente bem intencionada Por aí É melhor prevenir do que remediar Tá ok? Fica a dica aí pra vocês Então aqui galera, você já tem Apesar que a central também tem o espelhamento Tá? Ela tem aqui ó Você consegue fazer o espelhamento celular Seja ele é o iPhone ou o Android Porém, o espelhamento numa central Quando ela já é Android raiz igual a Icon Atom Ele se torna obsoleto Tá? Aqui no caso, o cliente fez a opção sem a TV Nós não colocamos a TV Tá? Mas lembrando Quando antigamente a gente vendia a central já completa Com TV, com tudo Porém, tinham pessoas que não queriam TV Tinha pessoas que queriam TV normal ao invés de Full HD E tinha as pessoas que compravam com Full HD Tá? Porque queriam a Full HD Só que aquela pessoa que não queria Full HD Ou que não queria TV Acabava comprando porque É... A gente só vendia o produto dessa forma Hoje não Hoje mudou O que que nós fizemos? Nós baixamos o valor da central Tá? Então uma central custava 3,200, 3,300 Tá custando hoje 2,800, 2,700 E aí o tipo de TV E a TV você escolhe se você quiser Alberto, eu quero comprar só a central Eu sou obrigado a comprar a TV? Não Alberto, eu posso comprar com TV digital normal? Pode Posso comprar com TV Full HD? Pode Você escolhe Então nós democratizamos a coisa Tá? Até procurando E uma surpresa nossa Pra nós Foi que 70, 80% das nossas vendas hoje É a central sem a TV Por incrível que pareça Tá? Então é até uma mudança Que talvez a gente já Tivesse que ter feito antes Mas fizemos agora E assim A gente vai aprendendo Vai É... Aperfeiçoando a cada dia Acontecia muito também De cliente ligar Ah, mas fulano e tal Tá vendendo Tá mais barato que a sua Aí você ia olhar Não tinha TV Não tinha câmera frontal A garantia de 90 dias A nossa era de 2 anos Então galera Tem que pesquisar E fazer o comparativo de tudo E se tiver alguma coisa Que não tá de acordo Conversa com a gente Dá um toque Isso é legal Tá bom? Então tá aqui instalado A gente já tem vários Descarro Vou fazer mais esse Só pra Pra fortalecer aí Pra vocês Tá? E qualquer dúvida É só entrar em contato conosco Nosso WhatsApp é 011 94 700 9562 Se quiser vir pessoalmente A nossa loja Rua Zanzibar 88 Na Casa Verde Se quiser comprar pelo site www.insanosgaragen.com.br Beleza? Icon Atom De 10 polegadas A gente ainda tem A de 9 polegadas Acabou Mas vai chegar Mais pra nós Provavelmente Ali entre dia 5 E dia 10 Tá? E deve chegar Bastante novidade Icon Pra gente Passar pra vocês Galera Semana que vem Entre essa semana E a semana que vem Já deve estar chegando Os novos modelos Vai ser bem legal Tá bom? Qualquer dúvida Chama a gente aí Tamo à disposição E valeu!